Oi galera, tudo bem? Tava correndo com o FBI, essa abóbora caiu aqui na minha escola pesada, mano. Olha aqui, não tô conseguindo, puta merda, é pesada, quatro abóbora também, ó. Nossa senhora, aê. Ah, desculpa a correria, galera. É que o FBI tava correndo atrás de mim, porque hoje eu vou invadir a NASA. O que você tá rindo? Você duvida que eu vou invadir a NASA? Bom, eu espero que você pelo menos tenha se inscrito então, depois... Ô mano, cê... Ai, quebrei... Não era pra ser tão forte. Quebrei o bagulho. Caralho, paguei cara nessa decoração de Halloween, mano. Não era pra ter quebrado. Bom, vamos deixar então... F nos comentários, fazendo um favor, pra gente ficar de luto. Aquele espírito do Johnny. Fica aqui. Bem bonitinho. Bom, para de rir. Porque hoje eu vou hackear a NASA. E se você vier comigo, você vai ser cúmplice desse crime. Espero que você desse inscrito lá, porque a porta tava aberta, mano. E é regra do canal. Se não, o FBI vai vir e vai te pegar também. Não é nem mais a Polícia Federal Brasileira. É o FBI, tá? O presidente Donald Trump, que entrou em contato comigo, falou, ó... Quem não se inscreveu, eu vou levar. Eu tô falando sério, mano. Para de achar que eu fico zoando o tempo todo. Tô aqui no computador da NASA. Esse é o computador da NASA que eu roubei. Lá do... Da NASA. Vemos aqui uma pasta chamada confidencial. Eu clico nela e estamos gay... Que isso, NASA? Que isso? Gay na NASA? Tudo bem. Ah, zoeira. Não, tudo bem se não fosse zoeira também. Qual o problema? Ah, só porque é gay porn, tá errado. Tem que falar que é zoeira. Ué, se fosse sério. Qual o problema? A NASA é machista? Clicando aqui, a gente entra no coloque a senha... Hum... Coloque a senha da NASA. Eu não tenho a senha, mano. Abriu. Pera aí. Você entrou sem senha? Você é um hacker, ele descobriu que eu sou um hacker. Vamos, galera. Vamos, família. Espera. Não, 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 não. Corro atrás dele. Mano, tranca, 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 tranca. Olha. Tô fazendo muita força, velho. Ah. Corre, corre, corre. Corro atrás dele. Vai, rápido, rápido. Escolha o que fazer. Se esconder. Usar game mode. Não, não, não. Jogar uno. Não, 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 trocar tiros. Eu não tô com o meu revólver aqui, velho. Só não tô com o meu revólver aqui, merda. Correr mais no tempão de correr, então eu vou me esconder. Boa. Droga. Onde ele foi parar? Acho que ele não tá me vendo mais. Ufa, escapei. Essa é a sala secreta. Ah. Chegamos lá. Lista de mistérios encontrados por satélite. Vai NASA. Encontrei. Conseguimos hackear, família. Uh. Foi difícil. Mas agora clica no like. A gente conseguiu hackear a NASA. Ah. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Obrigado a todo mundo que me ajudou nessa longa jornada. Agora vamos lá. Para de palhaçada. Vamos abrir ali, aqui, a lista de mistérios encontrados por satélite by NASA. Pelo visto, temos aqui vários... Qual que é o nome disso? Várias coordenadas de mistérios encontrados por satélite. Que é o que tá escrito aqui no bloco de nota. Então temos o logotipo do Batman. Eu não sei muito bem o que é isso ainda, mano. Jesus te ama. Oi, Stig. A rainha Pegman. Mano, isso aqui... O Brasil... O mundo não viu. Quem tá vendo agora sou eu e vocês, mano. Então vocês têm que me agradecer mais ainda, velho. O que a gente vai fazer? Vamos copiar esse código. Essa coordenada. E a gente vem aqui em um outro dispositivo, que só eu tenho. Porque é uma que eu ia nós. Chamado Google Maps. Tá bom? Isso aqui não tá liberado pra ninguém, mano. Ninguém. Se a gente colar essa coordenada aqui, pesquisar, a loucura vai comer solta. E via em satélite, a loucura vai começar a acontecer. O que é isso? Aonde nós estamos? Eu vou falar pra vocês. A gente tá perto de Shibana Golf Course. Mais precisamente localizado em Okinawa, lá no Japão. E aí, família? Vem comigo aqui nessa, ó. Vem comigo aqui nessa. Se a gente der zoom, olha o que a gente encontra aqui, família. O logo do Batman. A gente achou o logo do Batman na vida real. Pode ser. Tá bom, vai chegar. Eu não vou conseguir sustentar esse personagem até o fim. Galera, eu estou aqui no Google Maps pra mostrar pra vocês easter eggs atualizados do Google Maps. Coisas que as pessoas não sabem. Tipo, esse logo do Batman aqui, mano. Em cima desse... É um estacionamento? É... Tarumbar, tipo... Ah, caramba. Sério, por um momento eu achei que era, tipo, algo que era ilícito. Ah, é... Alguém grafitou isso de forma ilícita. Mas não. Eles fizeram isso só pra fazer piada e depois aparecer aqui no meu canal e bombar. Deixa eu ver como é que é lá. Deixa eu botar o bichinho aqui, mano. Ele entra? Ah, ele não entra aqui? Então entra aqui em algum lugar, mano. Meu Deus. Isso aqui é realmente muito controlado pela NASA. Mano, não tem informação nenhuma sobre esse posto, velho. Eu tô clicando aqui, ó, no Tarum Batman, não aparece nada. Enfim. Então realmente esse primeiro easter egg, ele é controlado e vigiado pela NASA. Agora vamos pro segundo, mano. Jesus te ama. Amém. Isso eu já sabia. Vamos lá. Vamos botar a coordenada aqui e vamos buscar. O que que é Jesus... O que que é pra isso? É uma cama aqui. Vamos ver. Olha aqui. Ai, que da hora, mano. Jesus loves you. Foi ele que escreveu, mano. E Jesus tava lá no céu, sem fazer nada. É um tédio lá no céu, mano. Só quem morreu e voltou sabe que é o meu caso, né? Não tem nada, mano. É claro. Fica um sol na cara. Aí ele falou, velho, deixa eu fazer uma palhaçada. Preciso escrever alguma coisa. Sabe quando você pega a folha e na hora que você tá na escola e fica escrevendo qualquer coisa? Ele foi lá e escreveu isso aqui, mano. Achou um papel em branco, né? Que no caso era esse matagal aqui. É devastado, no caso, né? Vamos pro próximo. O Stig do Top Gear. Ué, Top Gear não é aquele jogo lá do... Pra mim era isso, mano. É algum easter egg desse jogo? Ai, velho. Essas estradas aqui que é onde rola o assassinato. De qualquer coisa, mano. Rola assassinato aqui, mano. Vamos lá. Tem que botar o Street View. O Street View... O bonequinho ficou verde. Navegar pelas imagens do Street View. Por que que ficou verde? É um papagaio. Que isso, mano? Beleza. Joguei ele ali. E cadê o Top Gear? Top Gear... Tem nada, mano. Ué, tem nada, velho. Como assim? Ah lá, 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 lá. Ah lá. É esse cara, mano. O que que esse cara tá fazendo aqui, mano? O Stig do Top Gear. Ah, pode crer, mano. Era cosplay? Era algum cosplay que tava na... Na, na, na... No meio da floresta, sozinho, mano? É esse cara aqui mesmo, mano. É isso aqui. Muito estranho. Esse cara vai sequestrar alguém, mano. É nesses lugares que rola sequestrar. Eu falando sério, mano. Por que que eu não quero mostrar o rosto? E tá todo de macacão. Vai dar merda isso aí. A Rainha Pagman. Palácio de Buckingham. Ah, esse eu já vi. Esse daqui é o seguinte, mano. Na hora que você vai lá pro Palácio de Buckingham, aí você vem aqui e coloca o coisinho, né? Esse bonequinho. Ele vira a rainha. Ha, 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 ha. Ha, ha. Esse mistério não é tão guardado pela NASA, porque esse eu já sabia. O Cavaleiro. Vamos lá. O que que é o Cavaleiro? Vamos descer lá. Vamos ver o Cavaleiro. Cadê o Cavaleiro? Tem nada de Cavaleiro aqui, mano. Tem nenhum Cavaleiro. Ah, tem sim. Ha, ha, ha. Um senhor, mano. 60 anos, aposentado, com a cabeça. Boa, esse é o Cavaleiro. Dá pra ver mais perto? Não. Ele some. Que isso, mano? Alvo misterioso. Tá porra, lá. Eita, caralho. Pra que serve isso, mano? No meio da onde? Deixa eu ver. Isso fica em... Nevada. Ah, Nevada só... Nevada é onde tem o... Nevada é onde tem a área 51, não é? Olha lá, olha lá. Área 51, base aérea em Nevada. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso aqui foi uma mira, mano. Que os ETs, eles fizeram na Terra, que é pra jogar um míssel que vai dilacerar todo mundo em 2023. Ó, ó como que Nevada é maluco. Se você vier aqui em Brown Lake, Nevada, que é esse lago aqui, ó. O bichinho, ele vira um... Um OVNI, mano. Ele vira um disco voador, mano. Que pariu, mano. O que tá acontecendo em Nevada? O Google, ele dá indícios, né? De que tem alguma merda rolando, mano. O Google, ele fala. Ó, área 51, Nevada. Ali é coisa de ET, mano. Carro preso debaixo d'água. Isso é muita coisa de GTA, mano. Deixa eu ver. Nossa. É um carro. Ou é um barco. Ah, não dá pra saber. Não dá pra saber agora, mano. Gigantealgo. Que que é isso, mano? Aonde que é? É lá na Bahia, zoeira. Onde que é isso, mano? Bolívia. Puta que pariu, mano. Deixa eu ver. Nursanguita Love. Velho. Olha, eu não tô entendendo nada, mano. Vamos dar zoom. É aqui. Aqui. Esse é o bicho. Esse é o gigante, nada a ver. Mas é fofinho até. Parece, sei lá, mano. Parece um coelho. Naufrágil. Naufrágil. Provavelmente deve ser um barco. Naufragado. Olha lá, ó, ó. Pera aí. Pera aí. Que que é isso? Foca. Foca, foca. Zoeira. Aqui, mano. Olha aqui o barco naufragado. Eu não tinha visto. Olha esse barco, mano. Tem esse pentagrama assustador do Cazaquistão. Aqui, a NASA não divulgou a coordenada. Mas eu pesquisei no Google e achei, mano. É isso aqui, mano. Olha o pentagrama do Cazaquistão, mano. Ave Maria. Olha, daqui é um negócio. Ave Maria cheia de graça. Quem é que fez isso, mano? Puta merda. Desse tamanho. E tipo, as coisas não tem explicação. Ninguém vai conseguir explicar isso, sabe? E ninguém fala também. Esses easter eggs a galera solta, mas ninguém fala o porquê. E é isso aí, família. Vambora. Vambora. FBI tá ali fora. Eu tô tranquilo porque, enfim, essa porta ninguém abre não, mano. Tão batendo lá, velho. Mas tá tranquilo. Coloquei as abóboras ali pra segurar. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem, eu posso fazer uma parte 2 disso aqui. Tem vários, mano. Só que eu tenho que hackear de novo, né, mano. Vai ser um pouco difícil. Mas eu posso trazer a parte 2 se vocês quiserem, tá? Mega beijo. Assista esse outro vídeo aqui também que tá legal. Que são easter eggs do Google. Mas se não for esse vídeo que tá aqui, clica mesmo assim, mano. Que vai ser legal. Mega beijo, família. Até o próximo vídeo. Tchau.